Oi pessoal do canal da minha mãe Hoje eu tô apresentando Porque ela não tá filmando muito bem Porque eu quero apresentar Olha, bom, a gente vai fazer uma garra de travesseiro Como eu bato muito É tipo assim E eu já bati nela Eu vou ganhar Espero que vocês gostem Tipo, assim, assim Assim Olha Ainda muito Você viu Eu e Ah é? Ah é? Ah é? Ah é? Ah é? É, eu tô acertando a cara Ela falou Antes de gravar Que ia Perdinha 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 Oi André Perdi Ai Cansei Falei o que? Falei o que? Cansei Ai, deixei ele ganhar, né gente? Se eu bater estranho com força Ele ia se machucar, né? Mas é isso É bom de vez em quando Você brinca? Fala, Miguel Miguel Diz aí Você brinca de garra de travesseiro de vez em quando? Cansa? É bom e divertido, não é Miguel? É bom que Miguel agora não pode Não é bom? Sim Então é isso, gente Chega mais pra cá Você tá cortado, você tá vendo? Então é isso, gente A gente vai ficando por aqui A dica de hoje é brincar um pouquinho de garra de travesseiro É divertido, cansa Eu ia ficar embatida se eu pegasse meu travesseiro que eu coloquei dois em uma fronha Ai Doeria muito É, agora você não pode bater que aqui tá cheio de coisas E você pode machucar e quebrar alguma coisa aqui Então é isso, gente A gente vai ficando por aqui, tá? Dá tchau, Miguel Miguel, posso falar uma dica? Se você quiser rodar Você vai no travesseiro e fica só com o pé Você roda Mas tem que colocar o travesseiro pra dentro pra formar peso Então, tá dada a dica do Miguel E eu vou ficando por aqui Com a nossa dica de guerra de travesseiro Que dá uma cansadinha E é uma divertida Legal Vamos terminar o vídeo com uma coisa legal? Hã? Senhora, senhora, senhora Vamos todos Vamos fazer Volta Volta Essa é outra brincadeira que é bom, ó Brincar de roda E aquela outra Que você vai fazer aqui, ó Vamos virar O que é? Ah Peraí, peraí Que agora eu cansei Vem Olha Eu dou um mortal Chega Ó Mais um mortal Chega Então é isso, gente Beijo Tchau Torceiro Tchau